Vai a júri popular o homem que jogou da laje de casa a própria filha. O caso foi registrado em Teoflotone. A criança na época tinha 58 dias de vida e foi tirada a força dos braços da mãe. O homem não aceitava o fim do relacionamento. Há dois anos, Lucinete tenta seguir a vida, mas a dor pela perda da filha sempre fala mais alto. Não é mais a mesma coisa, nunca mais vai ser. Deus sabe o que eu tenho passado, naquele dia que eu passei. Minha filha, eu pedi muito adeus, Senhor, por que o Senhor não me levou no lugar da minha filha? Então, assim, só uma mãe que perdeu um filho mesmo, né? Sabe, a dor de perder, ainda mais a forma traumática que eu perdi. A mulher espera justiça contra o companheiro com quem viveu cerca de um ano. Eu espero que a justiça seja feita, entendeu? Não vai trazer minha filha de volta, mas só de saber que eu vou fazer justiça. Por ela, entendeu? Porque minha filha não merecia ter morrido da forma que ela morreu. É um anjo inocente. O crime aconteceu há dois anos nessa casa, no alto do bairro Tabajaras. Lucinete vivia aqui após separar do companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento. De acordo com informações da família, no dia dos fatos, o réu, ele tomou a criança da mãe e, em seguida, retornou sem ela. Quando eles foram verificar o que aconteceu, ele havia arremessado a bebê de 58 dias, de uma altura estimada de aproximadamente 12 metros. Segundo Lucinete, o homem agiu de forma fria e calculista. Falta de amor mesmo. Uma pessoa que não tem o amor pelo filho, porque eu acho que nem um pai, assim, uma pessoa fazer, ela tem que ser um monstro mesmo. Eu falo assim, se ela é capaz de fazer isso com o filho, ela é capaz de fazer com qualquer pessoa. O relacionamento do casal ficou instável após o anúncio da gravidez segunda mulher. Desde que eu engravidei, ele, assim, ele demonstrou muito assustado, surpreso. Ele falou que não queria ter filho, que não queria ser pai, né? Então, assim, acho que ele nunca amou a criança. No primeiro ultrassom da minha filha, ele foi comigo, ele falou que ia, ele foi, ele chorou, né? Aí teve um dia, ele falou que chorou de alegria, só que teve um dia que a gente conversou, ele falou assim, você lembra aquela vez que eu chorei no primeiro ultrassom? Eu não chorei de alegria, eu chorei de tristeza, aquilo me doeu. As advogadas da família de Lucinete acompanham o caso há dois anos. Paula diz que nas audiências no fórum, o pai da bebê, que tinha 58 dias de vida, não demonstrou arrependimento pelo que fez ao prestar depoimentos. Eu pedi à doutora para que eu ficasse de frente para ele, para que eu olhasse para ele. E eu não conseguia ver nenhum movimento no pescoço, nenhuma respiração a mais. Quando ele ouvia todo aquele ato, quando o juiz lia tudo que tinha acontecido, dali eu pude perceber então que era um comportamento de uma pessoa fria. Por quê? Quando está narrando algo que é muito forte, a tendência da gente é suspirar, a tendência da gente é coçar a cabeça, a tendência da gente é olhar para o outro lado. E ele não. Ele ficou inerte ali, sem fazer o movimento. O advogado do réu diz que ele pode ter tido um surto psicótico no dia do crime. Ele tinha indícios de desvio psiquiátrico. A família da companheira dele não percebeu. Desde o começo da nossa defesa, a gente entendia que não havia outra explicação lógica para aquela conduta se não fosse um transtorno mental. Em momento nenhum a defesa se propôs a tentar a absolvição dele, muito pelo contrário. A gente sempre pautou com solidariedade e ciência do luto da família e de uma perda irreparável, mas a justiça tem que ser feita e justiça não é sinônimo de condenação. Então a gente sempre trabalhou buscando entender a verdade real dos fatos e a gente conseguiu alcançar algumas situações. Ao ser admitido no sistema prisional na região, o réu passou a tomar um medicamento considerado muito forte, tarja preta. E aí a defesa entrou com o pedido de uma análise psiquiátrica dele para decidir se no dia dos fatos ele era iniputável, total ou parcial. A defesa entende que se nesse período, em ambiente controlado e medicado, ele teve episódios de surto psicótico, antes desse período e aí próximo à data, inclusive à data do fato, sem medicação e sem ambiente controlado, conturbado como ele e a mãe da vítima narravam em relação ao relacionamento, é possível sim que ele tenha agido com surto psicótico. Então com base no artigo 149 do Código de Processo Penal, a defesa solicitou um incidente de insanidade mental. E aí a gente vai solicitar que o juiz da 2ª Vara Criminal de Toflatone suspenda o júri que está agendado para essa sexta-feira, dia 24, e submeta o nosso cliente a um exame médico legal. Caso seja declarada capacidade intelectual parcial ou incompleta, Ricardo diz que o regime de prisão do cliente pode ser alterado. Ele talvez tenha consciência parcial da conduta que fez ou não tinha consciência nenhuma. Em não tendo consciência, ele é considerado inimputável e ele é remetido para tratamento pelo Estado. Ele não vai ficar preso, mas vai ficar recluso no ambiente de tratamento, fazendo uma alegoria rápida para que todo mundo consiga entender. O mesmo caso do Adélio Bispo, que tentou matar o ex-presidente Bolsonaro. Ele sai do presídio e vai para um tratamento controlado. O mesmo caso do Adélio Bispo, que tentou matar o ex-presidente Bolsonaro.